oi galera e volta eu novamente olha só eu estou com a garganta inflamada ainda mas eu vou mostrar para vocês um eu acho que tive uma raspadinha sei lá que eu gostei muito quando eu cheguei aqui eu vou pedir aqui para vocês verem é muito bom como se lhe ama estocar como se lhe ama é rapado é rapado vive uno por favor fique gostosinho tá olha só olha o procedimento como é que é é isso não é uma rapida não é um papo tudo e aí e aí e aí e aí E aí, pergunta quanto custa? Quanto custa? Um dólar. Um dólar. É nessa parte que eu entro, na parte de pagar. É, na parte de pagar o Leandro entra. Aí, gente, como eu estava dizendo, isso aqui é muito gostosinho. O bom é que aqui faz muito calor. Então eu estou sempre experimentando isso aqui. Mira-me, mira-me. Pera que a Joy não gostou muito dessa cara. Eu não gostei desse negócio. É. Eu não gostei desse negócio. Não gostei desse trem. Então, o Leandro não gostou não, mas eu gostei. Eu já experimentei de abacaxi, os meninos de morango. Eles também, eu acho que não foram muito fã não, mas eu fui. Xarope? É, mas eu gosto, gente. É uma raspadinha bacana, tá? Graças. E é isso aí, gente. Está vendo? Aos poucos eu vou aprendendo, tá? Eu não estou de todo ruim, não, tá? Até que você está falando espanhol bonitinho, eu gostei de ver, cara. Primeira vez que ela fala sozinha. Você testemunhará a primeira vez, ela perguntando. Eu acho que foi depois de duas coronas, né, meu amor? Eu acho que eu tenho que tomar mais coronas de uma vez. Quando você toma cerveja aqui, você fica meio doido, você fala espanhol, aí todo mundo entende, entendeu? É isso aí, gente. Mas aí, eu queria mostrar isso aqui para vocês. O destino. Gente, olha só o que eu percebi. Que bacana a diferença de uma orla. A diferença da beira de uma orla, de uma cidade. Claro, eu estou acostumada com a do Rio. Olha isso, gente. Os detalhes, como que ficaram bem elaborados e bem resistentes, olha, tá vendo? Isso, assim, é uma construção decente. Isso, e assim vai até lá longíngua. Isso é valorizar o dinheiro do povo. Pois é. E outra coisa, é, Leandro, Leandro? É porque o Leandro saiu, gente. Fala. Você falou que o, você tinha comentado comigo que o metrô daqui é patrocinado com... É, com o dinheiro do Brasil, do BNDES. Só que já está sendo pago já. Gente, é tudo muito tranquilo. Eu nunca tinha andado, muita coisa aqui no Panamá eu nunca tinha feito, né? O Leandro está me mostrando agora, está indo comigo nessa... E ela até esqueceu de gravar lá o metrô. É verdade. Ah, eu esqueci. Não que eu esqueci, Leandro. Mas o metrô não tem muita diferença, não. É, isso que eu ia falar agora. Não que eu esqueci. Porque o Brasil tem metrô e todo mundo já andou de metrô. Só eu, não, né? É igual o VLT lá do Rio de Janeiro. Só eu que ficava dentro de casa o tempo todo. Então a gente está aqui, nessa orla aqui. Lindinha. Vê a sua bolsa. Lindinha. Olha isso, gente. Tranquilo. Enorme. Agora vamos caçar o logo da Panamá. Gigantesco. Pois é. Agora eu estou caçando o logo do Panamá para poder tirar foto para vocês verem depois. Gente, a cidade do Panamá aqui em si, no centro, é linda. Eu acho linda. Portanto, ela é conhecida como a Dubai da América Latina, né? É, e não é uma enganação igual o Rio, não. Ela é por inteira assim. É verdade. Você vai em todos os cantos, ela é assim, bem tratada, com saneamento básico. Não é aquela palhaçada que tem no Rio de Janeiro, que é só o centro que acabou. Só o do centro, acabou o Rio de Janeiro. É verdade. Trânsito aqui é normal. É igual todas as coisas. Tem trânsito aqui no centro. É muita coisa assim mesmo. Mas uma coisa que eu reparei, Leandro, que eu não tinha comentado com você, foi que quando nós passamos debaixo do viaduto, eu percebi que se fosse em São Gonçalo ou no Rio, o que a gente veria de mendigo, né? É. Debaixo do viaduto. Aqui é muito difícil. Tem mendigo, tem. É verdade, gente. Mas é muito pouco. É, eu não vi. Ela só gravou porque agora aliviou um pouquinho. Tá Peter weird. Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.